Pronto, minha aparição de hoje tem como propósito manifestar minha preocupação e minha indignação sobre a situação política na Guiné-Bissau. Não está permitindo também que um catabino alonga tanto na conversa, até porque está em cima do horário de trabalho, não tem que sair rapidamente para o serviço. Mas é com muita preocupação, que indignação até profunda, que está perfurando o espírito enquanto cidadão guinense, que não acompanha evoluir da situação política na Guiné-Bissau. Na verdade, desta parte, me senti com uma certa propriedade para discutir com uma certa abertura da situação política na Guiné-Bissau guinense. E cá hoje que não comecei a empreitar a discutir a questão de Guiné-Bissau, sem tabu, e discutir-nos e profunde-nos, sem tabu, só para me partilhar com o bozo, uma memória muito rápida, há 10 anos, há 10 anos justamente, há quanta comemoração, sem memória que essa foi, de 80 anos de comandante Pedro Pires na Cabo Verde, ex-presidente da República de Cabo Verde, houve uma mega conferência na Assembleia Nacional de Cabo Verde. O palco dessa conferência era a Assembleia Nacional de Cabo Verde. Curiosamente, havia um painel, um painel onde a maioria de conferencistas desse painel era guinenses. Os guinenses bastante reputados, como falou guinenses, bastante reputados. Por exemplo, estava lá o doutor Carlos Lopes, como um desconferencista, que dispensa qualquer apresentação. Estava lá também o professor Julião Soares de Sousa, que dispensa qualquer apresentação, como conferencista nesse meu painel. Estava lá o Carlos Cardoso, também da Guiné-Bissau, como um desconferencista. Noutro painel, relativamente mais constituído para a juventura, estava respeitado o doutor Miguel de Baixo. Portanto, era mais em torno de comemoração de feitos de América Cabral, da luta da libertação nacional, etc. Mas que não podia adaptar também para hoje a questão de Guiné. Depois da intervenção, depois da conversa do professor Julião Soares de Sousa, me tive o privilégio de fazer uma intervenção também. Onde é que me levanta a série que estão quase que no inventário sobre a real situação da Guiné-Bissau. Nesse levantamento, me trazia determinados notas que a Guiné-Bissau é um Estado subcarregado por farros. Ou como eu falei isso, é que a de ânimo leve, repito, eu tive de fazer essa afirmação, claramente, que a Guiné-Bissau, infelizmente, se eu falar dez anos, que a Guiné-Bissau é um Estado subcarregado por farros. Para o que eu falei, é um Estado falhado. Mas como eu falei isso, é que a de ânimo leve, é que está perfurando o meu espírito, é que está doendo porque é um cidadão guinense. Portanto, está sentido também. Por que é que me constata que a Guiné-Bissau na altura é um Estado subcarregado por farros? Porque, repara, na Guiné-Bissau, tem uma sensação clara de que a instituição guinense, que é credível, e que é forte, e que é capaz também de monopolizar o uso de violência dentro do si próprio território e de cumprir as funções comunitárias centrais, como as da justiça, da segurança e do bem-estar social. Portanto, eu fiquei com uma sensação clara que o Estado da Guiné-Bissau é um Estado quase que perdido, um Estado quase que capturado, para mãos invisíveis, que tatuavam na fronteira. Portanto, isso é um cheirinho daquilo que foi a intervenção na altura. Lembro perfeitamente que, depois do intervalo, não veio para a cafeteria, o Dr. Miguel Barros, a Bordão, eu falei, não, coisa fica muito cega e mostrou outra perspectiva. Mas a menção é convicto, a menção é unido de propriedade. Até que o Dr. Miguel Barros fazia referência, que o Bordão também leva a não a Chomsky, o Estado falhado não a Chomsky, mas não tinha lido isso várias vezes, não suportava ainda fortemente na construção do Estado de governação e ordem mundial no século XXI de França-Soucoiá. Portanto, e nem a gente só está mostrando tudo do elemento, de que é um Estado subcarregado, na verdade, por Faro, um Estado capturado, onde as instituições são frágeis, e onde as instituições funcionam nas estritas limites e competências. Portanto, que é evoluir na situação. Entendi também perfeitamente a preocupação do Dr. Miguel Barros e da altura, porque a Guiné, na verdade, só vivia uma calma aparente, uma paz aparente, mas no fundo, que a paz era podre, era podre, e que era fácil, foi isso. Até que, então, lembra o comandante Pedro Pirna, por Randa Meia, foi, não, é coisa assim que é tão bem assim, deve ser por causa do ser relativamente jovem, novo, de poder discutir a Guiné com uma certa energia. Mas a mim sabia que não estava munido de propriedade, não sabia exatamente. A Guiné me sobrou já naquela altura, e que eu tenho capacidade de controlar-se fronteiras. Portanto, se eu tenho capacidade de controlar-se fronteiras, também me dá perda de capacidade, de monopolizar o uso de violência dentro de determinado território. Se o perda de capacidade monopoliza o uso de violência dentro de determinado território, os Estados que até funcionam, nasce em plenitude, as instituições que até têm credibilidade nenhuma. Portanto, não se acaminha fortemente para um processo de perda de estadualidade. Foi isso que se acontece. Então é que se acontece exatamente na Guiné-Eleção. Não sei disso, é sinal não entrar não na legislatura. Não vem uma eleição aparentemente transparente, onde tudo ocorre de uma forma, José Mário Vaz, vai para cá, a cargo de Presidente da República, Domingos Monspreira, assumir a função de Primeiro-Ministro. Quer dizer, menos de um ano na legislatura, com toda a sinergia, todo o esforço, todo o empenho, o Governo nunca tira nem um ano e seis meses. Que lei é que é razoável, que lei é que é normal. Depois do Governo, foi demitir o Primeiro-Ministro, houve sobressaltos, que acordo na Guiné-Conac, o Governo é claro, de facto, são sinais claros no Estado filial. Governantes de Guiné, também, o Governo é com a Ácara quase toda semana, todo mês, para assinar o corpo, discussão, essa tira no aeroporto, é que ela está contando nada de verdade, o que é que passa? A opinião está divergente entre essas. Quer dizer, o Governo é reparo, que a Guiné-Ministro, a maior parte do Governo é guinense, é desonesto. E a mim existe tudo, essa jogada, essa confusão, com muito adornado, Maritura, com muito adornado. O Governo diz que a Guiné-Ministro é bem, e se não a cor, nada é caro, ninguém é conacri, é de tropar o tubo de informação, ninguém é que está a falar verdade. Outro está a falar, houve consenso em torno, nome, proposto, outro está a falar, não, houve consenso, houve não, proposto, etc. Se não ficaram sobressaltos. Estou com a tira, na última eleição, surge a figura de uma receita só com o Embaló. Portanto, acho que é esse último remato, para eu assistir a coisa. Olha, a mim, quando tu, não é de uma receita só com o Embaló, primeiro-Ministro, de Guiné-Ministro, não é conselhar nenhum, nem que a precisar conselhar. Mas, não há benefício de dúvida, não é se tudo intervenções, se tudo declarações, não avalia o direito, não tiver uma conclusão simples, é a conclusão simples, isso quase que é uma visão profética, de que uma receita só com o Embaló, é uma ameaça real para a Guiné-Ministro. E aí, repito, minha primeira constatação, minha primeira afirmação, sobre uma receita só com o Embaló, com o Primeiro-Ministro, depois, como candidato dos presidenciais, não foi claro que, é uma ameaça real para a Guiné-Ministro. Ali, só que o que a ministra de Governo, se não gostaria de falar, que o ministro faz o papel da Vistruz, põe a cabeça, para que a ministra de Governo, a realidade se volta. Se voou de declarações de uma receita só com o Embaló, se fazem leituras de declaração de uma senhora, para além de que está minimamente preparado, para estar à frente de uma nação, mas também é uma ameaça. Portanto, é preciso travar. Mas aqui nem precisa de ser difícil travar. Travar pessoas, tipo uma receita só com o Embaló, por causa de instituições frágeis, instituições que até funcionam. Mas está perante um sinal de ausência total de Estado. Depois, nunca tem uma sociedade civil, digamos assim, descomprometida, uma sociedade civil assumida. Nunca tem isso. Não pode bem mais longe. Elite política guineense. Guineense. Repito, elite política guineense, excepto uma curva e arte, é muito fraco. É muito fraco. Repito, excepto uma curva e arte, tendo elite política guineense, bem preparado. Dense 4. Mas a maior parte da elite política guineense é muito fraco, de todo ponto de vista. Mesmo do ponto de vista de formação, acadêmica, muito fraco, o Embaló, muito fraco para conduzir uma nação. Excepto alguns que eu te repare logo, é muito bem preparado. Basta o ir para uma Assembleia Nacional, basta o ir para os sucessivos ministros, até Presidentes da República, te repara claramente, que é que cá tem condições mínimas. Cá tem condições mínimas para dirigir uma nação. Uma outra coisa, também, monopoli constata claramente, que não está a falar claro, eu não estou a falar isso, não estou a falar com uma certa simpatia, que dói na alma. Não estou a falar claro, Guineense é o que tem referência intelectual e moral. Digamos, que tem referências intelectuais e moral, que tem uma espécie de baluarte que reserva moral, de tipo de antigo primeiro-ministro, de antigo presidente da República, outra hora de ter a graça, coisa que o massa pensa aquilo quando o José Marvás termina o mandato, numa das conferências, e fala assim, oh, e fica lá feliz porque ele é o primeiro presidente de Guiné-Bissau que se termina o mandato e nem vira. me falam, pronto, triste e consolação, né? Depois, boleva o país na tubo do murdo, boleva o país na tubo do pergulano, na tubo do sobressalto, mas sei que esse argumento que é o primeiro presidente da República que termina o mandato em vira. Mas na que estado que o deixa o país? Na que situação que o deixa o país? Portanto, não arrasta até a determinado momento que sobressaltos, mas que só surpreendem também a postura da nossa guinense. E ela não tem uma postura de outra parte do mundo. Sábado passado, Sábado passado, no final do dia antigo de Trovejo, de participar numa outra conferência dos Estados Unidos da América organizada para a juventude de partir africais independente de Cabo Verde e na associação de Cabo Verde, de Brato. Não tem como fazer outra intervenção, mas na hora de café também confrontado com outra situação. Não, situação de Guine. Pronto, confrontado com ele. De facto, é verdade, é verdade que eles ilustram. Por que que Guinei disse que todo o recurso disponível que tem, que todo o número adequado, relativamente competente que não tem, pessoas idóneas, nunca pude alavancar o país, nunca pude desencravado. Mas o problema é isso, é corrupção engeneralizada. Corrupção engeneralizada e pôs, a nós, como o DINENSE, se isso está no nosso DNA, não está focando mais para a questão desnecessária. Deixa-me falar isso. Quer dizer, a nós é menos objetivo em matéria de governação. A nós é menos objetivo, a nós é que o Rodejo, a nós é que o VOLTA. Em vez de nós tomar uma decisão prematória, imediata, objetiva, a nós é que o VOLTA, estava tomada. E é que não é essa questão ali, essa questão podia inquilino o mundo. Não resolveu essa questão, é dizer, isso é uma importância. Não, não está a discutir questões banais. Deixando exemplo, claro, houve denúncia para a parte do presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, na pessoa de Gênero Domingos, S. Mestre, de que o governo anterior de Guiné-Bissau, ao Estado, aquele tombo escuro, que eu não sabia quem é, fazia aquisição de armamentos, repara, gente, aquisição de armamentos no valor de 13 mil milhões de francos, mas até ali, ainda é que é muito preocupante, o valor é que é preocupante. preocupação é que a Guiné-Bissau precisa de arma para quê? Para quê que a Guiné-Bissau precisa de arma? É arma e para quem é? As armas não é onde é que está. Como é que desfandilado, que processo das armas, como é que passa? Para porquê que não se levanta essa questão? Porque se voa para a história recente de Guiné-Bissau, para passar o recente de Guiné-Bissau, é um passado que escrita, que letras de violência. Então, se um passado que escrita que letras de violência tem que acautelar o teu, esse país que pode comprar arma a qualquer momento, e esse país que só não condições de comprar arma, até porque paz que não se vive na Guiné-Bissau é uma paz podre, precária, país por incêndio e a qualquer hora, as armas pode correr enorme risco nas mãos de pessoas não desejadas. ou de guerreiros não autorizadas. Portanto, é preciso, é preciso a cautela que o órgão está dirigindo uma nação. Mas isso é conhecimento público. O mais triste é isso. E ninguém que a questiona é isso. Compre de armamento para Guiné-Bissau, para quê? Ah, não se sabe, não tem fronteira, se negar. Não se sabe, claramente, situação que se viu naquela fronteira lá, que pareja em casa mansa. Não são grupos que se tatuam para lá. Não se sabe, fragilidade, não se fronteira. Então, porquê que não se está a cautela? Isso é a questão nacional. Isso é a questão do partido A, B ou C. Isso é a questão da nação. Portanto, não tem que pensar que eu, enquanto guinense, assunto sério, tenho que tratar de seriedade. Outra nota que não registra, que é zero. Até dizer, chega até, no outro dia na conferência, até deu-me vergonha de pôr-me fazer uma intervenção no questionário que é esse problema ali. Outra. Governo anterior da Guiné está sendo acordo secreto de exploração de zona conjunta. Gente, acordo secreto, secreto, com essa flow. Está sendo acordo secreto de exploração de zona conjunta. Quer dizer, bem, a autoridade ainda que tem ousadia de comunicar a vacinação de flow. Não. De facto, houve acordo sim, mas acordo de forma secreta, não sei, determinadas pessoas, o anterior presidente da Assembleia Nacional têm conhecimento da assinatura do acordo. Muitos líderes de partido político têm conhecimento da assinatura do acordo. Só um líder que tem o conhecimento da assinatura do acordo secreto que é o engenheiro em que se mostra para ele. Ali está sendo para defender. Mas ele só olha de forma mais objetiva. Aquilo é uma questão da nação. Aquilo é uma questão da nação. Portanto, isso é que é muito gênico, é que é muito decente a tipo de postura de governante. Não, e quem é decente? Não. O acordo secreto é uma coisa que é bem comum, que precisa debatir na ampla, esgotado, até dizer, chega, vou estar assim no acordo secreto de exploração do Zona Conjunto de se negar. Isso é terrível, isso é terrível. Outro registro, assim, um objetivo a pena para a queda de governo, consequentemente, deixa-me falar na ordem, dissolução da Assembleia Nacional, consequentemente, queda de governo. Às vezes, pensamos a determinar as guineenses que certa responsabilidade perdem noção, perdem noção das coisas. A eleição não é barata, a eleição é cara, minha gente, a eleição é cara. Não vou por isso, a eleição é cara, não vou por isso dar o luxo. E tudo ora, a dimitir primeiro-ministro com eleições antecipadas. Aquilo é complicadíssimo, de mais, é complicadíssimo. Outra nota, porque não tenho que ficar na verdade, não tenho que sair daqui a cinco minutos, não tenho que sair rápido para trabalhar. Outra nota, vamos ter a coisa, a coisa de dissolução da Assembleia Nacional. Houve que o vozes levantar na guinei, que o dipato, sentou o risco de constitucionalidade do ato ou não. Quer dizer, a minha opinião é jovem, se uma jovem verdadeira ver confrontada, claro, e tem posição que tem, claro, a democracia é assim, a democracia é confronta de ideias, não é nada contra, mas confrontar alguma situação também desnatural, se a sua opinião sobre constitucionalidade ou não, da dissolução da Assembleia Nacional, é da flanel, para remitir-se que estão ao Supremo Tribunal de Justiça na vez do Tribunal Constitucional, porque ele, quer dizer, ele é que a autoridade para a opinião sobre a matéria, é que a mão, brora. Quer dizer, assim que atadar, assim que atadar, assim não conseguiu do país a nada, assim não conseguiu do país a nada. Eu não sei, é um ato inconstitucional, sim, é premeditar, sim, então, não tem que falar claro, ou não se me participarem em jogo democrático, não tem que falar claro, não tem que falar limpo também, não é? Quer dizer, é preocupante, mas uma vez, a Assembleia Nacional é caro, a mim participa no processo eleitoral de Guiné, na legislatura, na Drosilha, se me mora em Casafanhão, Boa Vista, e se sabe, passei por esse processo eleitoral. Não pode perceber o quão é difícil, o quão é difícil, o quão é custioso realizar eleições, não tenho uma certa experiência também nessa matéria, não pode discutir o que é o certo da vontade, também, participa nas eleições de Cabo Verde, como membro formador, duas vezes ou mais. Portanto, não tenho uma certa experiência, não pode olhar o quão é cara organizar eleições, não tenho nem capacidade de produzir, uma urra, nunca tenho, só fica também a eleição de tudo, quase 90, 90 dias têm eleições. Aquilo é estranho demais, aquilo é estranho, nunca pode continuar nas bagunças, nas instabilidade política que é constante, que é quase um convite, um convite ao levantamento civil. E que nem é que pode ficar nesse assunto. Esse assunto é que isso é tudo ultrapassado. Nesse momento, no universo, pensa outra coisa. como é que não tem o que fazer para não levar a desenvolvimento, a guinebição real, a guinebição real, a interior do país, como é que não pode fazer para não desencravar o país? Essa que é discussão, esse que é debate, como é que não pode fazer para não melhorar condições de vida da nossa população? No último debate que teve na CESC ao Carvalho Verreira, sobre o convite de centenário em meu canal, colega que é burrando e põe a intervenção e falou assim, já, a mim tem que entender uma coisa, educação, saúde, segurança, ou bem-estar social, aquilo que o outro adianta chamar do welfare state, que é a ultrapassa a miragem de qualquer partido político, que ele é que deve estar na disputa entre partidos políticos, que ele é uma questão da nação, e acho que alguns governantes de Guiné ainda que incorporam isso, que entendem isso, tem determinadas questões que é uma questão nacional, tipo a questão da segurança, a questão de investimento forte na pessoa, na educação, na qualidade da educação, que na linguagem internacional não tem que ter uma condições de vida ou melhores condições de vida, portanto, não precisa investir fortemente nisso, mas é preciso calma, é preciso paz, é preciso tranquilidade, é preciso frente a Guiné, para discutir grandes questões, e por não ser também sincero, para não falar verdade o companheiro, não está a resolver o problema, não está a falar verdade o companheiro, não está a resolver o problema. Bom, a mim tem que partir, se é ribadior, não está a superar, muito em condições, um abraço grande, fique bem. Ótimo dia. Tchau. Tchau. Obrigado.